A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vocês souberam, tem uma nova garota! Ninguém caça na minha floresta! A CIDADE NO BRASIL 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 Legal, você é um elfo da terra? A CIDADE NO BRASIL Te peguei espertinho! Não entre em banho! O treasures A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O terremoto? Não, é aquilo! Nossa, estamos presos Essa deve ser a versão boa do que está acontecendo com a gente Pra trás Eu não sei por quanto tempo eu consigo segurá-las As raízes são muito boas no braço de ferro Ele pode levar a gente até a sopa Eu não sei por quanto tempo eu consigo segurá-las Eu não sei por quanto tempo eu consigo segurá-las Eu não sei por quanto tempo eu consigo segurá-las